Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria. E aí, já colocaram a garrafinha de água de vocês aí bem do ladinho? Ou, né, aproveitaram aí um momentinho antes da nossa aula e já tomaram aquela aula e ficaram assim, bem hidratados, a pele, ó, bem viciosa. Vamos lá, vamos começar. Mas antes disso, pra você que tá aí me ouvindo na TV, não esqueça de um detalhezinho, né, gente? Depois aqui, terminou a aula. Só depois que terminar a aula da Pró-Maria, o que você vai fazer? Vai lá na TV, ó, lá na TV, ó, lá no YouTube, né? E curte, comenta e compartilha nos meus vídeos, certo? E o que mais que vocês podem fazer, gente? Olha, se inscreve no canal da CEDUC e ativa o sininho das notificações. Fez tudo isso? Calma que a Pró tem mais coisa pra pedir, né? Porque se é pra pedir, eu vou pedir com calma. Dá uma passadinha lá no Instagram e começa a seguir também o perfil da CEDUC. Por que, Pró, que eu tenho que fazer isso? Porque, olha, você vai ficar por dentro de todas as novidades e sempre que tiver alguma coisa, olha só o que vai acontecer, você vai saber em primeira mão. atenção. Bom, vamos começar aqui a nossa aula, nossa aula de número 134. Todo mundo pronto? Prontinho? Pronto com certeza? Pois é, vamos lá, nossa aula de número 134. Bom, o tema da nossa aula de hoje é língua falada e língua escrita, né? Aula de número 134, ou surruídos aí de onde é terminada a aula. Acredito que a nossa aula de número 150, gente. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, pra Maria aqui, ó, juntinho, sempre lá do lado, juntinho com esse terceiro ano lindo, maravilhoso, inteligentíssimo, fantástico. Pois é, vamos lá. O tema da nossa aula hoje é língua falada e língua escrita, né? E aí, olha essa imagem que a Pró trouxe pra você, desse rapaz aí, né? Falando e as letrinhas aí, meio que saindo da cabeça dele e ele verbalizando tudo isso. Quem nunca, né? Quem nunca parou pra pensar e dizer assim, poxa, como é que se escreve essa palavra? Porque tem essa dúvida, né? Você sabe como fala, mas você fica na dúvida na hora de escrever. Ou, às vezes, você acaba falando aí uma palavrinha e você faz, ops, não era bem assim, não. Não era assim, não. E você se auto-corrige, né? Então, pra vocês, será que a língua falada e a língua escrita, elas são a mesma coisa? Existe diferença entre um e outro? Existem coisas que eu posso fazer em uma? E coisas que eu posso fazer na outra? A língua falada, né? Que é a forma como eu me comunico verbalmente com as pessoas. Ela é sempre da mesma maneira? Eu posso tratar todos da mesma maneira? Falar com todos da mesma maneira? Ou será que aí eu preciso mudar alguma coisa? E a minha língua escrita, será que é apenas aquela que está aí nos livros de vocês? Ou será que existem aí, né? Outras maneiras de se escrever? Então, vamos falar sobre tudo isso, né? Na nossa aula de hoje. Que acabou de começar. Acabou de começar. Acabou não. Vamos lá. Não devemos confundir língua com escrita, tá? Língua é uma coisa e escrita é outra. Pois são dois meios de comunicação distintos. E o que será que é língua e o que será que é escrita, né? Bom, a língua falada, né? Ela é mais espontânea. Abrange aí a comunicação. Ou seja, eu tenho a língua portuguesa, eu tenho a língua inglesa, não é isso? A língua francesa, não é? E é a língua escrita, né? Que é o que, ó? O escrever. Escrever, né? Eu posso ter várias línguas, mas o ato de escrever, escrever, ele é único. O ato de escrever, mas eu posso pegar uma língua, e ó, uma língua falada, e trazer ela para o quê? Para o modo escrito. Tá? Então, vamos lá. A língua falada, ela é mais espontânea, né? E abrange a comunicação. Por que ela é mais espontânea? Porque você está num diálogo, você está ali conversando, você não tem necessariamente o tempo de raciocínio como você tem para a escrita. Que você pode parar e... Hum... Que palavra eu posso usar aqui agora? Como é que eu posso fazer? Então, não existe essa espontaneidade. Tipo, se a Pró fosse escrever essa aula aqui, seria completamente diferente de como a Pró está fazendo. É espontâneo. À medida que as coisas, elas estão acontecendo, a Pró vai fazendo. E aí, vocês já sabem, a Pró comete aí o que é normal, porque o professor também erra, tá? Comete alguns erros durante a gravação que a Pró faz. Oxe, peraí, gente, desculpa, não foi bem assim. Então, isso aí é uma permissibilidade da língua falada. É a língua falada que permite que a Pró faça isso. Essas correções rápidas. Diferente da língua escrita, que eu preciso, eu paro e digo... Hum... Como será que eu quero dizer isso aqui? O que é que eu posso fazer? E aí eu tenho tempo de pensar para colocar no papel. Não é isso? E também é o seguinte, quando você erra no papel, você usa o quê? Alguma maneira para corrigir. Ou um corretivo, ou uma borracha, ou passa um traço, né? Além disso, a língua falada é acompanhada pelo tom de voz. Algumas vezes por mímicas, incluindo-se fisionomias. Então, o tom de voz. Quando você, ai meu Deus, nananã... E aí você quer ser doce, você fala, né? Tipo, se eu vou chamar a provânia, eu digo... É... Provânia? Ô, provânia. Olha a forma como eu estou falando. Eu estou embravecida, eu digo... Provânia! É a mesma coisa? É a mesma expressão? São duas palavras? Olha, provânia. Eu disse a mesma coisa. No entanto, eu disse a mesma coisa. Com tons de voz, o quê? Diferente. Não é isso? Então, olha, eu poderia só falar. E quando eu estou escrevendo, né? Eu escrevo automaticamente. A pessoa vai ler, ela não vai, o quê? Imaginar o seu tom de voz. Ela pode até criar isso aí na cabeça. Que são as grandes confusões aí da internet. E às vezes você não está sendo grosseiro. Você está até sendo gentil. Você não está sendo debochado. Mas, como na escrita não aparece o tom de voz, a não ser que você escreva lá. Estou escrevendo isso assim. Você não vai conseguir identificar. Você consegue identificar o humor, o estado de espírito da pessoa. Na língua falada, a gente, na escrita, a gente não consegue. Bom, a língua falada, ela é mais natural. Por quê? Porque a gente aprende a falar imitando o que ouvimos. Olha só, quando a gente está, né? O que é que é que é um bebêzinho? O que é que acontece? Você adquire aí a sua língua materna. No nosso caso, a língua portuguesa. E aí, o que é que é feito? A criança, ela vai ouvindo, ouvindo, ouvindo. E começa o quê? A falar imitando o que ouvimos. Quem nunca viu aí uma mãe para um bebê? Fala, mamãe. Mamãe, mamãe. Olha, a mamãe. Olha, o papai. Garrafa, copo, mesa. E aí, a mãe e o pai, ou os responsáveis, vai repetindo as palavras para aquela criança para que ela aprenda a falar por imitação. E aí, papai. Olha, bola. Fala aí, bola. Fala bola. E a criança vai tentando, tentando, até conseguir, de fato, verbalizar a palavra bola. Mas aí, o responsável fica lá. Repete. Fala aí. Tenta aí. E aí, ele fica... Até conseguir. Certo? Bom, a língua escrita por seu lado só é aprendida depois que dominamos a língua falada. Então, para a gente conseguir escrever, a gente precisa aprender a falar. Depois que a gente aprende a falar, a gente aprende o que? A escrever. Não tem como eu aprender a escrever antes de aprender a falar. Como é que eu vou conhecer o meu idioma? Sem falar. Então, a língua escrita, ela vem o quê? Depois da língua falada. E quando fala em ser dominada, quer dizer o seguinte, olha, precisa ter um conhecimento, saber. Não é aprender três, vinte ou cinquenta palavrinhas. É você realmente saber falar naquele idioma. Bom, a língua falada, né? Como a Pró falou, ela admite aí, né? Muita liberdade. Já a língua escrita, que fique claro, não é uma simples transcrição daquilo que a gente fala. O que é transcrição? É você pegar o que você ouviu e trazer para o papel. Isso é transcrever. Não é transferir. Bom, e aí, essa língua escrita, ela está mais subordinada às normas gramaticais. E com relação às normas gramaticais, a Pró trouxe várias aqui para vocês. Lembra quando a gente aprendeu sobre substantivo, que a Pró falou sobre singular, sobre plural. quando falamos aqui sobre artigos, não foi isso? Então, tudo isso aí são o quê? Regras gramaticais, são normas gramaticais. Quando a Pró diz, olha, tem que concordar aqui, vamos olhar aqui o adjetivo. Se o substantivo está no plural, o adjetivo tem que estar no plural também. Não dá para fazer as coisas separadas. Então, isso são o quê? Regras gramaticais. Então, isso acontece, é muito mais evidente aonde? Na língua, ó, escrita. Na língua falante, dá uns escorregadinhos aí, né? A Pró, inclusive, dá vários aqui, se corrige, alguns passam, e a gente vai levando. Bom, mas, isso não é o certo a ser feito, né? A maioria das vezes, a Pró se auto-corrige, diz, não, não é assim, não, não é assim, não. Bom, além disso, gente, a língua escrita é um registro, permanece ao longo do tempo. Já ouviram a expressão, mas, né, palavras o vento leva, né, eu quero uma coisa escrita. Quando a gente escreve, né, ela pode ser o quê? Passada essa informação de uma pessoa para outra. Mas, quando eu falo, e aí, como é que a gente vai saber? Lembra quando a Pró, né, estava falando sobre fábulas, né, de La Fontaine e de Esopo? Então, ali naquela época, aí tem assim, olha, a Esopo não escreveu, alguém escreveu os textos dele. Se ele tivesse escrito, teríamos certeza, né, de que ele foi o autor de determinadas fábulas. Mas, como ele não escreveu, ficou só no oral, não tem como. Passou. Eu não tenho como voltar no tempo, né, a gente tem agora, né, com toda a tecnologia, temos aí os podcasts, temos, né, os canais do YouTube, os vídeos do Instagram, mas, ainda digo, palavras, o vento o quê? Leva. Não tem como, né, você dizer assim, não, vai ser assim, tem que ser assim porque eu estou falando, a não ser que seja a mãe da gente. Aí, você tem que ficar claro, se for a mãe da gente, é do jeito que ela quer, tá? Bom, além disso, como eu falei, a língua escrita, ela serve aí como um registro e perdura aí pelo tempo, né, vamos continuar. Bom, a fala, né, na fala, há recursos que não existem na escrita. quando ela fala, não existe isso na escrita, né, tem, você pode até utilizar uma anomatopeia para isso, no entanto, alguns recursos aí não existem, por exemplo, a gesticulação, a profala, lembra que a profala com vocês que a profala muito, ó, mexendo os braços, gesticulando, olha, é assim, tem que fazer desse jeito, então, isso aí, né, adivite aonde, ó, na língua falada, na língua escrita, não. As expressões faciais, né, expressões faciais também estão atreladas ao que? A minha fala, então, ó, vem aquela menina ali, aquela, aquela, aquela que quebrou o brinquedinho, aí a gente faz, é uma expressão facial, então, temos uma comunicação aqui, né, falada, mas a gente fez o que? Olha, a expressão, quando você vê alguém que você ama demais, né, e que você está com saudade dessa pessoa, ela está vindo, você já, de felicidade, então, a nossa expressão facial também diz muita coisa, tudo bem que nesse período que a gente usa a máscara, né, que uma boa parte do nosso texto, olha o nosso texto, do nosso rosto, ele está coberto, né, então, se a gente for olhar aqui, ficam só os olhos, mas ainda assim, os nossos olhos dizem muita coisa, do tipo, então, as nossas, ó, as sobrancelhas, os olhos, eles transmitem aí uma grande quantidade de informação, né, bom, por serem aí sistemas diferentes, não tem sentido falar que um seja melhor que o outro, então, são sistemas diferentes, a língua falada e a língua escrita, cada um aí, né, com o, ó, a prova usando gestos, cada um com as suas características, não é isso? Com as suas particularidades, mas não existe um que seja aí melhor que o outro. bom, embora não sejam modalidades diferentes, né, de uso da língua, as fronteiras entre fala e escrita, muitas vezes, elas não são precisas. Como assim, Pró, eu não vou conseguir saber, ah, não, isso aqui é a língua falada, isso aqui é a língua escrita? A Pró vai dizer aqui para vocês o porquê disso, né, bom, quando, é, trocamos mensagens, né, via WhatsApp, usamos a língua escrita, porque a gente está ali e está digitando uma mensagem. No entanto, né, muitas vezes, estamos de fato conversando, é quando a gente fala e manda um áudio, né, e aí, gente, nesse caso, o escrito e o oral, eles se mesclam, né, eles se tornam aí uma única coisa. No caso do WhatsApp, eles se mesclam, tornam a única coisa ou só não? Eles andam bem do ladinho, porque não tem como se tornar uma única coisa. Bom, no WhatsApp, né, o texto escrito, o digitar, vai ali no meio de um áudio, e assim sucessivamente. Então, né, essa, não existe, né, essa separação, não é só isso, é só aquilo dentro desse meio tecnológico. Bom, a língua falada, ela é aprendida naturalmente, né, como a Pró falou com vocês logo no início dessa aula, no convívio com outros falantes. Já a língua escrita, na maioria das vezes, ela é aprendida, né, por um processo de alfabetização. E aí, como é que ele é feito, na maioria das vezes, em uma escola, né, então, o falar, né, é comum que a gente aprenda em casa, e o escrever, a gente aprende aonde? Na escola. Né, então, existe aí essa, essa diferença. Bom, das duas modalidades, a fala e a escrita, né, a primeira é muito mais usada, que é a segunda, então, a gente fala muito mais, né, do que a gente escreve, né, falamos e ouvimos muito mais do que lemos e escrevemos. E já está errado, deveríamos ler muito mais, deveríamos escrever aí muito mais, porque quando a gente ler muito, né, a gente vai adquirindo várias informações. E a Pró, minha letra não é, não é, não acho minha letra bonita, não, e aí? É por isso que eu não gosto de escrever. Mas você pode ir treinando, 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 até melhorar aí a sua grafia, né, o importante é fazer. Bom, é sempre importante, tá, a gente lembrar que, é, todas as variedades, né, da língua, sejam falada, escrita, apresentam normas, ou seja, seguem regras, né, então, toda língua, ela possui o quê? Normas. E vocês vão ouvir aí, né, no decorrer da vida de vocês, olha, na norma culta, na norma, entendeu? E aí quer dizer o quê? Que aquela pessoa, ela foi atrás ali, né, de, é, coisas, na gramática, de regras gramaticais, para escrever aquele texto, né, porque se imagina que isso aí, né, seria a norma culta da língua portuguesa. No entanto, não é só na língua escrita que a gente pode ver isso, na língua falada também, a gente pode ter aí a norma culta, tá, a gente pode ter, né, uma fala mais elaborada, mas, no final das contas, ambas vão transmitir alguma informação. Bom, formalidade e informalidade estão relacionadas ao gênero, né, e à situação comunicativa, ou seja, há textos escritos, marcados pela informalidade, e textos falados muito formais. Um grande exemplo disso é justamente o que? O WhatsApp. No WhatsApp, né, existem aí vários textos informais, né, quando a gente escreve. Beleza, a gente usa o BLZ, OK, né, o OK, viu, são textos o que? Escritos são palavras, são, né, e que estão o que, ó, na informalidade. Então, não é porque que é escrito que não pode ser informal, não é porque é falado que obrigatoriamente tem que ser informal e não pode ser aí formal. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com essas duas situações. Eu posso, sim, me comunicar formalmente, né, e verbalmente, através da fala, com uma pessoa, né, com um médico, com a pessoa mais velha, certo, com o meu chefe. Então, vamos lá. Bom, nós, né, fizemos a leitura aqui de um texto, não é isso? sapo com medo d'água, né, e a Pró falou pra vocês, né, que esse d'água, d'água, ó, d'água, dava o quê? A entender que eram o quê? Falas, que eram expressão do quê? Da nossa língua falada. E aí a Pró trouxe aqui, mais uma vez, pra vocês. É o sapo com medo d'água. N'água, eu me afogo, n'água, eu me afogo. Então, esse d'água, né, e esse n'água, né, tem uma coisinha aí, vermelha, né, e a Pró vai explicar aqui agora sobre ele, né, o apóstrofo, né, e o porquê do uso dele, tá bom? Então, vamos lá. Quando, só voltando aqui, né, quando usou esse d'água, era justamente pra isso, pra dar essa ideia, né, de uma conversa informal. bom, o apóstrofo é um sinal, né, utilizado para omitir certas letras de uma palavra, né, e existem momentos em que ele é necessário. Então, vamos voltar aqui. D'água, tá faltando o que aqui? D'água, né, na água. Então, a função do apóstrofo, na verdade, é o que? Olha, diminuir aí alguma palavra, né, no caso do dó, com medo da água. Tirou o a e colocou-se o apóstrofo. E no caso aqui de, na água, ó, na água, na, aqui vai um a, e depois o água. Bom, seguindo. O apóstrofo é um sinal de pontuação que visa diminuir o tamanho de certas palavras, como a Procola mostrou lá pra vocês, né, que olha, depois do d'água, tirou-se o a. Então, ó, d'água. Então, a próxima palavra já começa com a, tá tudo certo, e, e fica aí o d'água. Guarra, né? Bom, e aí a gente tem que reparar que ele é o que, ó? É como se fosse uma vírgula, né? Só que a vírgula a gente coloca embaixo das palavras, não é isso? Nesse caso, aí a gente vai colocar ela em cima, como vocês viram lá na imagem, né? E aí, quando a gente usa esse apóstrofo, a palavra, ela fica menor, ela fica encurtada, né, e algumas letras, elas são omitidas, ou seja, escondidinhas mesmo. Bom, o apóstrofo, né, que é esse sinalzinho aí, ele é bastante utilizado em palavras estrangeiras. Então, se você assiste alguma coisa aí, né, que veio aí dos Estados Unidos, ou que veio da Inglaterra, né, onde tem aí como idioma a língua inglesa, vocês vão conseguir lembrar, né, com mais exatidão, né, muito mais até do que a nossa língua portuguesa. Então, é comum aí, né, nos Estados Unidos, esse uso do apóstrofo. Pra gente aqui, na verdade, se utiliza, se utiliza, mas não com tamanha frequência, tá? Bom, seu formato, lembra uma vírgula, que foi o que a Pró falou pra vocês, ao contrário, né, uma vírgula ao contrário. E seus objetivos é fazer uma supressão de letras em uma determinada palavra. E o que é supressão, né, é fazer o que? Olha, oprimir, tirar essa letrinha dali. Né, essa é a função aí do apóstrofo. Então, vamos seguindo aqui. Quer um pedaço de rapadura? Não. Maria Mole? Não. Quindim? Não. Chico, eu disse que gostava do C. Do C. Do C. Então, qual foi, né, uma, tivemos aí, uma pequena confusão entre Chico Bento e Rosinha, né, do doce, o doce saboroso, gostoso, e o do C, né, porque ela usa aí, né, o apóstrofo, quase que não sai pra Maria. Então, vamos seguindo. A Pró tem algumas perguntas pra vocês. Primeiro, por que Chico Bento oferece doces à Rosinha? Qual o motivo? Vamos voltar aqui na tira. A prova vai ler as três perguntas, né, e depois a gente volta lá na tira. Relendo o último quadrinho, que junção de palavras, né, indica a confusão de Chico Bento? E que palavras, né, essa expressão substitui? Né, quando ele fala no último quadrinho, que junção de palavras indica a confusão de Chico Bento? Qual foi? É fácil isso daí, mas a Pró vai voltar lá pra vocês. E que palavras essa expressão substitui? Vamos lá. A Pró vai voltar aqui. A primeira pergunta é o quê? Porque Chico Bento oferece doces à Rosinha. Porque ela diz o quê? Que ela gosta, ó. Do quê? Ela gosta do C. Chico, eu disse que gostava do C. Do C. Que ela gostava dele, né? Então, vamos voltar aqui. Chico Bento oferece doces à Rosinha, porque acha o quê? E quando ela fala do C, tá falando de doce e não dele. Bom, relendo, né, o último quadrinho. Que junção de palavras indica a confusão de Chico Bento? Ó, do C. Essa é a junção, tá? Do C, né? E que palavras essa expressão substitui, né? Quando ela aparece aqui, ó. Ó, a palavra doce. É isso? Do C, será que é a palavra doce que substitui? Não. Eu gosto de você. Gosto de você. Do C tá substituindo aí, ó, o de você. Tá bom? Vamos seguindo. Bom, coisas importantes para os meus anjinhos. Lembre-se, né, que muitas abreviações, né, além de fazerem parte da língua, no entanto, né, uma parte aí mais informal, já foram incorporadas ao vocabulário do dia a dia. Como, por exemplo, foto. A palavra foto veio de fotogra... fotógrafia. Moto é o quê? Motocicleta. Quilo, quilograma. Cine é o quê? Cinema. E auto, que vem de automóvel, entre outras. O que que a Pró trouxe essa informação aqui pra vocês, né? Se a gente acabou de falar sobre o uso do apóstrofo. Porque não é só ele, na verdade, que tem esse poder aí, né, de abreviar as palavras, né? O tempo também. Então, com o passar do tempo, muita coisa vai se modificando. E dentre essas modificações, o nosso idioma, que também vai sofrendo alteração. Um outro exemplo, né, que não está aí, é o você. O você vem, ó, de vossa mercê, né? E aí, com toda a evolução que foi acontecendo, chegamos até o você. Que é o caso de fotografia, de motocicleta, né? De quilograma, de cinema e de automóvel. São o quê? Palavras aí que foram, ó, passaram aí pelo tempo e, à medida que elas foram passando, foram perdendo aí partes dela. Acontece assim, do dia pra noite, aí vai ser assim, eu quero, né? Não, né? Isso é um processo lento e vai acontecendo aí, né? Como é lento, obviamente é uma coisa que é lenta, acontece aos poucos. Não é isso? Bom, e aí nem sempre, como a Pró falou, é apenas o uso do apóstrofo aí, né? Para dizer que aquela palavrinha, ela já foi abreviada. Mas tem só mais uma coisinha que é isso que a nossa aula chegue ao final. Certo? O apóstrofo, ele não é utilizado só para isso. Ele não é utilizado apenas, né? Para encurtar a palavra. Existem outros usos, tipo, algumas pizzarias, né? Colocam o nome apóstrofo S. Esse apóstrofo e depois a letra S quer dizer o seguinte, olha, que aquele, aquela palavrinha ali é o dono, tipo dominus, tem dominus, né? Dominó, que seria, mas não tem acento, aí tem apóstrofo S, né? Que dá a ideia de propriedade de alguma coisa. Mas isso aqui é só um exemplo, vocês vão aprender lá na frente, a Pró está só explicando, né? Porque apareceu lá naquele texto, era importante a gente explicar o que estava lá no texto. No entanto, fiquem calmos, fiquem tranquilos, que a Pró está dizendo o seguinte, apresentando uma coisa nova para vocês, apóstrofo, né? E que existem aí vários usos, que não é só, né? O de encurtar aí as palavras, de diminuir, né? Que inclusive a Pró também já salientou na aula que existem outras formas aí de se diminuir algumas palavras. Então vamos lá, né? Para o nosso encerramento. E lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, sempre que possível for, sigam essas três reguinhas aí da Pró, principalmente quando vocês estiverem, né? Em sala de aula, tenham todo o cuidado, sigam, né? Os protocolos aí de higiene, que tudo vai dar certo e já estamos aí, né? Voltando à nossa normalidade. Então acredito eu que em breve estaremos todos juntos, podendo dar aquele abraço forte, apertado e grandioso. Tá bom? Então sinta-se todos abraçados e beijados aí por Pró Maria. Foi um prazer imenso estar aqui nessa aula com vocês. E agora aí a Pró falou, eu tô começando a achar que essas nossas aulas estão virando, né? Grandes baixos papos aí, Porque a Pró falou sobre apóstofo, explicou também, né? Que não é que vocês precisam aprender isso aí absurdamente, rápido, ligeiro. Mas que vocês precisam ter o conhecimento para não acharem que era só um tracinho em cima da palavra, né? E saber o nome é importante apresentar e dizer também como ele é utilizado. Tá bom? Um cheiro e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.